Você vai ter que me entender Quando olhar pra trás Procurando ele não me ver Chegou a hora de recompensar Ter cada coisa em seu lugar Tentar viver sem dentro da chapa E se a saudade me deixa falhar Deixar o tempo dentro da chapa Te ligar de madrugada Sem saber o que dizer Espera ouvir sua voz E você nem iria nem ver Nem ao menos pra dizer Que não vai dotar Não vai tentar me entender Que eu não fiz nada pra você Que eu deveria te deixar Mas eu já não sei mais Não sei viver sem ter você Mas eu queria te esquecer Mas quanto mais eu tenho Mais eu venho Não sei viver sem ter você